Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e cá estou com mais um vídeo e hoje finalmente aqui um jogo que foi pedido muitas vezes nos comentários pra mim, deixa eu dar aqui porque o som tá alto pra caramba, que foi o Death's Game. Esse jogo aí que promete ser muito bom, um dos jogos aí que eu tava mais esperando, um dos índices que eu tava mais esperando esse ano e agora finalmente saiu. A Adult Swim me deu uma trollada, eu queria trazer hoje nesse primeiro dia a análise do jogo, eles ficaram de me enviar aqui, me enrolaram e me enviaram. Então, vamos fazer a gameplay e depois vai sair a análise aqui do jogo porque é um jogo que eu tô esperando bastante pra jogar. Então, vamos ver como é que vai tá, vamos ver se tá bonito, vamos ver se tá bom, vamos ver se tá bem feito, né? Eu gosto de qualidade, eu gosto de hindi de qualidade, então a gente vai ver hoje aqui se realmente é bom. Pelo menos as sprites, os gifs parecem ser bons. Bem, já gostei porque a gente tem aqui a tela de criação, né? Bem, isso aqui dá pra ver a inspiração, né? Bem parecido já com Dark Souls. Bom, interessante, primeiro passo aqui, ponto positivo, jogo em português. Maravilhoso. Temos soldados, e aqui ele vai definir, assim como Dark Souls, os itens iniciais e os atributos que você vai começar, né? Um sentinela. Qualquer arma e escudo que tenha metade dos atributos necessários. Esse aqui, então eu pego armas gigantes, né, velho? Caraca, foi isso, velho, que eu tô na dúvida, olha as armas da hora já. Eu acho que eu vou de soldado, velho. Ainda tem item inicial, é bem parecido, velho. A inspiração já tá aqui no início do jogo, já tem as inspirações, né? Aumenta a vitalidade em 5, aura encantada, elementais, aumenta o intelecto em 2, não. Reduz a redução, aumenta a recuperação de vigor em 5% por 14 segundos. Pode ser usada pra aprimorar armas, bomba... Retrato de uma pessoa querida, e agora, velho? Vou pegar esse alma aqui. Eu não posso customizar, não? Eu acho que não. É, acho que eu não posso customizar, não. Pelo visto, a armadura deve ficar em cima do cara. Vrael. É uma pena que sempre só os covardes sobrevivam. Sorum. Meus homens estão todos... Volte para Varos. Você tem uma obrigação para as suas famílias agora. Estou voltando tão rápido. Que doideira, hein? Já voltou. A dor é como queimar de dentro pra fora. A dublagem tá legalzinha. Esse contrato vai te resurgirar em serviço para mim. Restem assustado, que a sua mente e ações serão suas próprias. Oh, vocês mortais insistem em glorificar um... Em retorno, você deve fazer algo em troca, né? Que eu poderia fazer por você. Dê-lhe tempo. Por agora, eu só estou aqui. Em blanco. Tudo bem, eu vou assinar aqui com a morte rapidinho. Depois ela me conta pra que que é. Tá bom, pode deixar. O meu contrato... Ah, vamos ver se os itens dão descrição, mas... Não, ele não deixa... Dê mais. Só aqui. Meu contrato com a morte. O que não deixa de morrer até o fim da missão. Então, o contrato com a morte pra eu não morrer. A explicação aí do fato da gente morrer e voltar, né? A gente não morre, tecnicamente. O contrato pode ser cancelado a qualquer momento, o que me tornará mortal. Eu preciso ter certeza que isso é o que eu quero. Tá, depois eu vou ver aqui o que isso o contrato vai fazer. A diferença é que a gente tem... Tá, a gente defende aqui, mas ataca no X. Olha, tem um moveset, cara. Vigor. Tem moveset. Ó, carregando. Rolando e atacando tem moveset. Isso é da hora. A movimentação já tá boa, já gostei. Vamos lá, no cavalinho. Tá bonito o jogo. Tô gostando, tô gostando. Tá promissor. Acho que esse jogo, pra mim, vai ser um dos mais promissores, velho. De... De 2018, hein, velho. Que que é isso? Tem um bagulho ali, mas eu não sei se eu posso subir. Deixa eu ver se eu consigo subir no cavalo e pular ali. Tá, aqui eu vou ter que seguir em frente, de qualquer modo. Ler inscrição. Aperte X para atacar com a arma primária. Ler inscrição. Aperte menu para abrir o inventário. Tá, isso aí eu já sei. Ô, caceta. Posso subir aqui de volta? Pena de corvo. Levará você a última estátua de morte usada. Tá. Beleza. Segure o botão LB perto das escadas. Tem que apertar LB pra subir a escada. Você pode embananar um pouco, mas depois acostuma. Use o cavalo para saltar grandes espaços. Arco. Pegamos um arquinho. Vamos ver como que eu equipo essa bagaça aqui. Equipar a um... Ou a dois. Matei. Isso aqui é legal, hein? Gostei com isso aqui também. Você pode... Pode usar o arco ali pra... Fazer um negócio maroto. Será que eu tenho que quebrar isso aqui? É isso mesmo. Vamos, cavalinho. Pocotó. Vai lá que eu quero matar pessoas. Beleza. Eu acho que é só seguir em frente. Eu não sei o que esses negócios aqui no chão fazem. O que que é isso? Ah, vai abrir a porta. Tá, vou ter que voltar lá pra poder abrir o bagulhete. Vambora. Aqui, ó. Ah, então aqui basicamente são as fogueiras, né? E aqui eu posso supar de nível. Cara, é um Dark Soulszinho, velho. Igualzinho. Vou reclamar, né? Tá bonito. Tem um moveset legal. Coisa que poucos jogos fazem. Eu tô apertando RB em vez de RB. Poucos jogos conseguem fazer. Um moveset interessante, né? É. Tô gostando. Segura o gatilho esquerdo para bloquear. Ah, tá. Já tinha apertado isso aqui. Uma coisa que eu acho que quando eu fizesse jogo, eu não deixaria tutorial nenhum. Deixaria a pessoa aprender sozinho, cara. Eu acho muito da hora. Eu não gosto de tutorial. O cara tá cego? Você tem um desejo de morto? Uma loodinha de morto te dá um complexo de Deus, eu vejo. Se você deseja esclarecer sua vida, vá direto em frente. Mas se você pensar em duas vezes, pegue uma dessas. Apenas restaurador. Apenas restaurador. Use-se para garantir seu retorno, Nevados. Apenas restaurador. Apenas restaurador. Apenas restaurador. A dublagem tá interessante também. Fragmentos. Parece almas, mas são só fragmentos. O que é essa pena? Ah, eu tenho talentos, ó. Tá, isso aqui é uma coisa diferente, né? Do que a gente tem. Diário. Não pode ser chata. Eu queria atacar o cara pra ver o que que ia dar, mas não vou fazer isso não. Aperte RB para usar o item equipado. Eu posso melhorar a pena. Ainda não posso pra nível. Eu posso sim. Apertei o botão errado. Vou pra vitalidade pra ver. Confirma. Bonito, maravilhoso, bem feito. Melhorar a pena. Aumenta meu dano. Tá, mas o que acontece se eu usar essa pena? Ah, eu acho que eu entendi o bagulho da pena, galera. Eu escolho ou aumentar o dano. Em troca de sacrificar eu não poder encher a vida. E eu apertei o botão errado. Em troca de não sacrificar a minha vida. E... Ou eu fico com pouca vida. Ou eu tenho pena. Eu tenho flash? Tenho. Tenho contador de flash ali. Em geral, eu tô achando o combate show. Eu não sei se a gente... A gente não tem mapa. Nossa, os inimigos caem igual um mongol. Ataque no ar depois de rolar para executar golpes diferentes. Capa de fanático. Vamos ver. É isso mesmo. Enche a vida. Já equipei mais uma capa. Ah, esse capacete aqui que eu ganhei também. Eu vou equipar ele, né? Ele me dá mais vida lá. Eu esqueci. Eu não vi se a capa muda. Mas a armadura eu acho que não muda, não. Ah, velho. Eu não vou conseguir acertar assim. Eu sou muito pouco ágil com esse arco ainda. Calma aí. Em banana, não. Plataforma sempre me ferrando. Beleza. Vamos pular para lá. Mais uma estátua. Estas estátuas estão bem aparentes assim, né? Mas pode ser um chefe aqui. Ou inimigo forte. Esses inimigos aí devem ser tipo os undead, né? Aqueles inimigos básicos que... Não sabem o que está fazendo. Ah, tá. Aperte Y. Ih, eu tenho uma habilidade. E gasta ali em cima. Legal. Tem diferença no combate. Isso é importante. Não é cópia cuspido escarrado de Dark Souls, né? Calma. Deixa eu controlar a minha estamina aqui. E agora eu quebrei a guarda dele, ó. Vou recuperar meu vigor, né? Porque senão... Tá. E agora eu bati. Eu tenho que fazer de novo meu golpe. Errei. Nossa. O que esse bagulho pegou? Ai, nossa. Doeu isso aqui. Vou morrer. Ai, essa estamina. Ai, a morte me ajudando. Cara, a animação está bonita, velho. Vamos lá. Tente outra vez. Aqui eu recupero minhas penas. Ué. A morte me ajudou, mas o inimigo eu não enfrento de novo? Eu queria matar ele, pô. Ah, vacilo, velho. Que estranho. Tá, eu tomei um susto que eu achei que tinha dano de queda, mas não tem. Sai do meu pé. Uma larbarda. Inimigos dropam armas deles, então. Então, a princípio. Força é GG. E essas armas vão mudar, né? Muda o moveset. Com certeza. Vamos testar. Legal, legal, legal. Bonito, bonito. Outra espada. Mano, eu to me bananando no controle. Eu to apertando RB pra subir no negócio. Acho que eu não te vi, Slime. Ai. Tem que matar essa desgraça aqui primeiro. Sai. Sai. Perde a guarda, não, cara. Mano, é muito estranho o Metroidvania com... Não é Metroidvania isso aqui, né? Mas... Com você não rolar dentro do inimigo, sabe? Eu vi essa referência desse dragão aí aparecendo do nada. Mais espada. De novo. Não, essa referência aí não tinha no Dark Souls, não. Isso aí é Demon's Souls. Eu tenho que defender. Eu to esquecendo que eu tenho escudo. É falta de costume, velho. Ai. Eu não uso tanto escudo em Dark Souls. Tá me puxando. Eu vou morrer aqui, velho. Ai, ele me dá envenenamento. Faleceu. Caramba. Beleza. Eu vou cerrar o vídeo por aqui. Acho que deu pra dar uma olhada, tipo, ótima de como que vai ser esse jogo. Vai ser a análise dele. É um jogo que parece que tá muito bom. Poucas coisas que os jogos indies estão fazendo hoje que eu não vejo muito. Por exemplo, armas com um moveset legal. Eu espero que tenha variedade de moveset. E também, pelo que eu tô vendo, ele tem movesets mais variados. Por exemplo, você pode rolar e dar um ataque, assim. Coisas que eu não vejo em indies. Eu vejo mais no Dark Souls. Tem muita inspiração no Dark Souls, mas parece ter as inovaçõezinhas dele ali. Como, por exemplo, quebrar a aura do inimigo ali. E etc. Os inimigos estão interessantes. Vamos ver como é que vai ser pra frente. Você vai ter mais variedade. A variedade dos mapas. Mas sem tudo vai sair na análise. Mas eu tô gostando bastante do jogo. Pelo esses 20 minutos aqui que eu joguei. Me cativou. E eu vou querer jogar mais. Eu vou querer zerar essa bagaça. Parece que tá muito bom. Então, é esse aí o vídeo. Deixa o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E não se esqueça de baixar o aplicativo do canal, se puder. Pra poder me ajudar. E receber sempre as notificações dos vídeos. Que o YouTube, às vezes, não manda. Mas se não quiser baixar o aplicativo, ativa o sininho. É nóis. Até o próximo vídeo. E tchau.